Na noite desta quinta-feira, a Associação Comercial Industrial Tchapecó escolheu mais um representante dos empresários da cidade. Um nome que se destacou durante o ano em vários quesitos, né? Responsabilidade social, crescimento, geração de emprego, geração de renda, participação comunitária, sustentabilidade. Foram apresentados três nomes que haviam sido previamente votados para receber o troféu Nelson Galina. Gilson Vivian, Mário Lanznasser e Sandro Palauro. Apenas um seria escolhido. A votação foi na hora através deste aparelhinho que computou os votos momentaneamente e elegeu... Mário Lanznasser, presidente da Cooper Central Aurora de Alimentos. Eu fico muito contente porque é o reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo, não só o Mário, não, o time, o time da Aurora, o time da Alfa, como foi no passado. Então, a gente fica contente. Tenho certeza que todos os funcionários da Aurora, os 21 mil funcionários vão vibrar com isso também, vão ficar contentes.